Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 10 de setembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Nossa semana começa falando sobre o trabalho voltado para o turismo nas cidades do Guarujá e Cubatão. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe os secretários municipais de turismo do Guarujá, Alexandre Nunes. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia aos nossos espectadores do Bom Dia Baixada. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui discutindo turismo, né? Agora como secretário de uma importante cidade da nossa região. Não tenha dúvida. É um papel novo, né? Estou debutando na questão pública, mas realmente é um olhar bem interessante. Nathalie, a gente vai ter a oportunidade de conversar ao longo do programa, mas as perspectivas são muito boas não só para a nossa querida Guarujá, mas também para toda a região. E também o secretário de Turismo de Cubatão, Antônio Ribeiro. Secretário, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que nos assistem pela Santa Cecília. É um prazer a gente estar voltando aqui para falar de turismo na nossa querida Cubatão. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa, fazer as suas perguntas para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Finalizamos aí mais um feriado prolongado. Nossa região estava cheia. Era só sair de casa para ver, constatar no trânsito da nossa cidade, nas lojas cheias. No Guarujá, em Cubatão, 7 de setembro, o feriado prolongado foi bom? Excelente, Nathalie. Tivemos um final de semana prolongado, fantástico, no Guarujá. Isso com reflexo importante, principalmente na cadeia produtiva do turismo. Nós tivemos a nossa hotelaria ali, ultrapassando a casa dos 85, chegando até 90% de ocupação. Nos empreendimentos menores, 100% nas pousadas, muitas das nossas pousadas com 100% de ocupação. Movimentação constante das pessoas, não somente nas praias, mas nos outros atrativos que a cidade possui. E, paralelo ao próprio feriado, a Semana da Pátria também foi recheada com uma série de programações de atos cívicos, e que envolveu tanto as forças militares, quanto também ações muito fortes da cultura e do próprio turismo, promovendo um entretenimento significativo, não somente para o nosso morador, mas para o turista que nos procurou. Então, realmente foi um final de semana muito positivo, e o que a gente espera que daqui até o final do ano, nós temos aí em outubro o próximo final de semana prolongado, possamos estar consolidando mais uma vez esse resultado positivo que aconteceu na Semana da Pátria. E em Cubatão? Porque nós em Cubatão temos um turismo diferente. Nós não temos praia em Cubatão, mas nós temos belezas lindíssimas na cidade. Como foi? Maravilhoso. Olha, nós tivemos, Nathalie, no dia 7 de setembro, como costumeiramente fazemos, nós tivemos a subida da serra, né? E foram 200 pessoas que subiram a serra, um passeio magnífico. Eu sempre costumo dizer que nós temos um dos mais belos cartões postais do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Então, nós abrimos inscrições ali, que é a tratativa da Secretaria do Meio Ambiente, do meu colega Mauro, né? E com a parceria com o turismo, nós fazemos a inscrição das pessoas, e isso esgota normalmente em meio dia. Em meio dia, as inscrições, 200 pessoas se inscrevem ali e nós fazemos o passeio. Então, começou por esse passeio, passeio maravilhoso, né? Nós fomos até a primeira casa, que é a casa da maioridade, e depois voltamos a pé novamente. O tempo ajudou também, né? Nossa, foi lindo o tempo, foi maravilhoso, as pessoas fotografaram, filmaram, foi um passeio maravilhoso, né? E é diferente realmente, é voltado mais para o ecológico, o nosso turismo lá em Cubatão, né? Tivemos, como é de costume também, tivemos o nosso Teatro do Caos, fazendo lá, encenando o Grito da Independência, né? Com o Dom Pedro, que foi casa cheia, os três dias, três noites, cheia ontem, fui lá e faltou espaço para o público, tinha muita gente mesmo. Então, foi muito bom, foi muito gratificante esse feriado para nós. E a gente está, a partir desses feriados prolongados, desse aumento de ocupação hoteleira, seja dos grandes hotéis, seja das pousadas, Isso mostra que, economicamente, o setor está reagindo? Olha, o setor reage, Nathalie, acho que por dois aspectos importantes. Nós temos uma situação ainda bastante delicada, macroeconômica do país. A gente, a nossa retomada do crescimento econômico, ela vem sendo feita de maneira muito lenta, talvez até mais lenta do que todos nós, inclusive empresarialmente esperávamos. Mas isso também é um reflexo do momento atual, né? Nós estamos aí há 30 dias de um pleito eleitoral, então isso também acaba sendo um fator aí de uma certa turbulência no mercado. O outro aspecto, o dólar, a paridade cambial do real dólar, fez com que muitas pessoas que, porventura, pudessem pensar em viajar para o exterior, ficassem aqui no nosso país. E eu acho que aí, sim, vem um aspecto extremamente positivo. Não somente a nossa Guarujá, mas como toda a nossa região da Costa da Mata Atlântica, eu acho que a gente vem posicionando o produto de maneira muito inteligente. E o Guarujá não é diferente. A cidade, ela vem se recuperando. É uma cidade hoje que você encontra, uma cidade organizada, limpa, com zeladoria, com segurança. Não tivemos grandes intercorrências. Como qualquer concentração, como qualquer cidade grande, existem problemas, evidentemente. Mas nós tivemos uma ação muito efetiva do policiamento militar, da nossa guarda municipal. Então, realmente, houve um aumento do efetivo do policiamento. Isso deu tranquilidade não só ao morador, mas ao próprio turista. A nossa cidade também, na recuperação dos seus atrativos culturais, históricos, né? E além, obviamente, das belezas que temos, né? Sem dúvida. Com mais de 22 quilômetros de praias, realmente são fantásticos. Então, esse conjunto acaba posicionando o Guarujá na vanguarda dessa retomada do crescimento do turismo. Porque nós estamos falando de um turismo de lazer. Sem dúvida. Que, por vezes, a nossa região não é muito lembrada. E nós ficamos muito felizes, principalmente ouvindo de turistas, isto é fato, nas atividades que promovemos ao longo desses três dias de feriado prolongado, nós ouvimos muitos depoimentos de turistas que faziam algum tempo que não vinham ao Guarujá, foram seduzidos a voltar ao Guarujá e estavam encantados com a Pérea Lula do Atlântico. Isso, para nós, é motivo de muito orgulho do trabalho que vem sendo feito na gestão do nosso prefeito Walter Suman, dessa retomada, desse reposicionamento da cidade do Guarujá, com planejamento, com ações integradas entre as várias secretarias. E isso é fundamental, porque o turismo não se desenvolve de maneira isolada. A pasta do turismo não faz nada isoladamente. Então, você tem lá a secretaria que cuida da infraestrutura da cidade, agindo brilhantemente. Você tem a secretaria que cuida da segurança da cidade, agindo brilhantemente. Então, isso nos dá uma condição de vender o produto turístico de maneira mais efetiva. E os resultados ocorrem justamente no segmento que mais gera emprego e renda, que é a iniciativa privada, é a hotelaria, é o restaurante, que eu, conversando com os nossos empresários da nossa cidade, ao longo desses três dias, todos nos disseram com muita tranquilidade. Esse feriado foi muito bom, efetivamente. As pessoas vieram, estavam felizes e... Consumiram? Consumiram, consumiram. Então, essa é a perspectiva. O turismo se desenvolve desta maneira. Então, quando se fala de uma retomada de crescimento econômico, é a capacidade que não somente a nossa região de atrair o mercado doméstico internacional para cá, mas eu diria, o reposicionamento de um país como o nosso precisa também ser feito para que nós possamos atrair o olhar do mundo para cá. Porque as nossas belezas, sejam elas naturais, históricas, culturais, são fantásticas. Então, esta perspectiva que tem que extrapolar simplesmente a questão municipal, que eu tenho convicção que, além de mim, Toninho que está aqui em Cubatão e os demais secretários de turismo procuram fazer nas suas cidades e na região, o Estado precisa se fortalecer na questão da atração de turistas e, obviamente, o macro, né? O país, o país Brasil, precisa também se reconhecer. Trabalhar o turismo como um dos principais fomentadores da economia desse país, sem dúvida nenhuma. Toninho, o Alexandre usou um termo que eu acho que define muito bem o que é o turismo, a sedução. Para você atrair o turista, você precisa seduzi-lo a vir, a estar, a ficar e a voltar. Cubatão recebeu, hoje, município de interesse turístico. Foi uma batalha, foi uma longa jornada para que isso acontecesse. Isso traz a possibilidade da cidade receber verbas do Dade e aumenta a responsabilidade do trabalho em conjunto com as secretarias. Porque, como a gente bem disse, Guarujá tem praias lindas, né? Cubatão não tem praias, mas tem um ecoturismo que precisa ser explorado e seduzido. É verdade, é. Então, Natália, veja bem, eu me lembro um ano e pouco atrás, foi quando, inclusive, conheci o Alexandre, professor Alexandre. Nós estávamos fazendo o nosso plano diretor de turismo, né? Nós estávamos ali reunidos com a comunidade para fazermos esse plano. E lá estava o professor para nos ajudar, o Alexandre. Eu conheci lá, uma grata satisfação. E Cubatão caminha agora, acabamos de apresentar, semana passada, o nosso primeiro projeto usando a verbidade. São 594 mil reais à disposição. Nós apresentamos uma proposta de uma nova rotatória de acesso a Cubatão, onde você vai acessar o Morro, o Cruzeiro Quintista, e acessar o Largo do Sapo, ali onde está o Teatro do Caos, onde foi encenado ontem, né? Onde tudo começou. A história passa por Cubatão, né? Então, nós estamos melhorando a nossa apresentação desse projeto para análise preliminar do COC, né? Que é aquela comissão de orientação. É justamente para essa nova rotatória de entrada em Cubatão pela Rangoni. Pela Rangoni. Esse é o marco histórico de Cubatão. É a primeira vez que a gente usa essa verba. É a gente entrando aí e tentando e vamos... Se posicionar, né? Vamos nos dedicar a nos equalizar com as outras cidades. Nós precisamos disso. Eu vejo o seguinte, quando as pessoas vêm para a Baixada, eles pensam em praia. Um dia desse, numa visita que recebemos lá do Leonardo, né? Do pessoal do Biro, né? Que esteve nos visitando lá. A gente fala dessa importância. Olha, nós temos um diferente. Nós não temos praia. Então, nós queremos arrumar um meio de oferecer, né? E ele foi lá dizer para nós, olha, o Biro está à disposição. Sim. Nós precisamos dar as mãos. Eu achei aquilo importantíssimo. E nós, então, precisamos divulgar esse nosso potencial lá em Cubatão. E esse é um momento histórico. Ser reconhecido como um mito para nós foi de fundamental importância, né? Fundamental importância, sem dúvida. Estamos muito felizes. Alexandre, você veio da iniciativa privada. Você não é um homem da política. Como disse no começo do programa, está debutando na função pública. E, certamente, encontrou desde o princípio muitas diferenças entre a função privada e a função pública. O que o Alexandre, da iniciativa privada, está levando para a Secretaria de Turismo do Guarujá, para a gestão pública? E o que a gestão pública tem ensinado para o Alexandre? Na verdade, Nathalie, eu acho que o fato de estar vivendo esse momento, né? Na minha vida profissional, eu realmente, são 25 anos na atividade profissional. Obviamente, até pelas atividades que já tive a oportunidade de desenvolver, a gente sempre teve uma interface com o poder público. Mas, de fato, viver o lado do poder público está sendo realmente um prazer, principalmente de quem partiu o convite, do nosso prefeito, Walter Suman. E, realmente, é um pouco diferente. Na iniciativa privada, na nossa empresa, a gente tem a liberdade de poder atuar, de poder desenvolver as coisas e levar adiante. No poder público, existe um rito, que eu acho que é muito interessante, porque isso também garante a transparência, garante a equidade, garante, principalmente, que o dinheiro público seja usado de maneira correta. É isso que, desde o momento que lá estive conversando com o nosso prefeito, ele foi de uma transparência muito grande. Alexandre, eu sei que as diferenças são grandes, mas a gente procura, aqui dentro da nossa gestão, dar uma celeridade. Eu tenho observado isso por parte da equipe que compõe o secretariado do prefeito Walter Suman, essa capacidade de dar agilidade às coisas. E, no que tange à nossa Secretaria de Turismo, a gente tem a felicidade daquela equipe que lá está, uma boa parte dela eu já os conhecia, pela nossa interface quase cotidiana. Não só pela atividade do Biro, alguns ali eu já tenho o prazer de conhecer há mais de 15 anos, quase 20, porque são profissionais que já militam, são profissionais de carreira da Prefeitura Municipal do Guarujá. E, ao longo dessa nossa vida, seja como universidade, seja como empresário, seja como entidades do terceiro setor, a gente sempre acabou fazendo essa interação. Então, nós temos uma equipe lá que é brilhante, uma equipe comprometida, que eu acho que é fundamental. E o que a gente vem buscando colocar para eles de maneira muito transparente, nós estamos lá para trabalhar. Então, quando você dar o exemplo, e eu entendo que todo o processo de liderança, ele se dá por exemplos, então, o que a gente vem buscando articular com a equipe, independente da posição, independente da função a qual ocupe, a gente vem buscando fazer o trabalho integrado, o trabalho onde todos participem, onde todos sintam-se prestigiados. O que é mais importante, né? E acho que tudo parte do princípio, que é uma palavrinha mais chamada gratidão. Claro. Porque quando você é grato às pessoas e pelo trabalho que ela empenha, pela energia que ela dispõe para fazer a sua atividade, o resultado aparece. É isso que a gente vem trabalhando nesses 45 dias. Tem um secretário adjunto, que também é muito inteligente, é um profissional qualificado, que é o Marcelo Nicolau. Então, quando você começa a ter uma equipe consistente, o trabalho, ele tende a fluir com mais tranquilidade. É isso que a gente vem enxergando dentro da nossa secretaria. Então, uma equipe técnica, qualificada e com disposição ao trabalho. Inclusive, até, eu estou tendo o prazer de conhecer colegas que acabaram de ingressar no último concurso público, então, são jovens, vou dar o exemplo aqui, nominar o Bruno, que está lá três meses como funcionário de carreira. Então, ele também está vivendo esse momento diferenciado, mas vem com uma energia, vem com uma vontade. Eu já disse isso aí, ele falou, jamais perca esse teu brilho nos olhos, jamais perca essa energia. Porque independente do momento que você esteja na tua vida profissional, você como profissional deixa um legado. Pelas suas atitudes e pelos seus comportamentos. Então, é exatamente isso que a gente vem trabalhando com a nossa equipe. E a gente vem recebendo já nesse curto espaço de tempo, principalmente por parte do empresário, principalmente por parte das entidades que estão ligadas direto ou indiretamente ao turismo, uma excelente acolhida. Porque percebem que o diálogo é franco, o diálogo é transparente. A gente está ali para construir, e essa tem sido a minha frase desde o momento que lá estou, que a Secretaria do Turismo é uma construtora de pontes. Sem dúvida. Nós precisamos buscar as articulações, precisamos construir essa teia, porque é assim que vai se desenvolver a nossa Guarujá. E não só Guarujá, como Cubatão, né? O Alexandre tocou numa questão extremamente importante, que é ter uma equipe capacitada. Quando a gente tem pessoas que entendem do segmento atrelado a uma equipe que está comprometida e que também entende do que está falando, o trabalho fica mais fácil. A promoção do turismo fica mais tranquila, né, secretário? Muito mais fácil. E olha, essa questão do MIT, para nós, foi uma injeção de ânimo em todos. Porque isso era guardado... Cubatão era a única, né? Isso era guardado há muito tempo, né? Então, quando nós fomos ali homologados como município todo, a gente percebe a população que precisa ser despertada mais e mais para essa questão. Sem dúvida. Mas a nossa equipe como toda, que aliás agora foi implementada, né, nós temos mais outros servidores fazendo parte da equipe, recebemos um reforço de mais três servidores, importantíssimo isso. Então, isso foi uma injeção de ânimo, né, em todos nós da Prefeitura. Quando nós pensamos, quando nós apresentamos essa proposta da nova rotatória, aliás, apresentamos porque o setor de planejamento, o fez, o setor de planejamento, na hora que nós buscamos lá ver o que era melhor naquele momento, porque esse período eleitoral encurtou muitos prazos para você apresentar essas propostas. Então, nós falamos dessa necessidade para o secretário Pedro lá, mas imediatamente uma equipe ali se sentaram à mesa e fomos vendo as alternativas. Em uma semana estava pronto o projeto, né? Por isso que é importante dizer que o turismo não anda sozinho. Isso, isso que o Alexandre acabou de falar, isso é fundamental. Lá em Cubatão acontece essa mobilização em torno dessa questão do turismo para nós lá. Então, a gente se sente muito apoiado, animado. É um grande momento para nós. É um grande momento em Cubatão na questão do turismo, né? A gente vai para um rápido intervalo. Antes, eu quero agradecer aqui a participação do Marcelo Prado, da Beatriz Muniz, que estão nos acompanhando pela nossa fanpage. Você também que está em casa pode interagir, pode dar o seu bom dia. Bom dia a todos vocês. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, a gente fala um pouquinho sobre a visão metropolitana do turismo. Não sai daí, sai já. E estamos de volta e hoje falamos sobre turismo em Cubatão e no Guarujá. Participam do Bom Dia Baixada os secretários municipais de turismo do Guarujá, Alexandre Nunes, e de Cubatão, Antônio Ribeiro. Você também pode participar do nosso programa, interagir com os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13 988 77 9496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. E eu pego o gancho de um recado que eu recebi aqui no meu Facebook particular, do Rogério Barreto. Ele diz assim, legal ver você firme e forte. Estou firme e forte, cuidando da saúde. Viu, Rogério? Obrigada. Iniciando a semana com um assunto extremamente importante, mas que não é explorado adequadamente em nenhuma de nossas cidades. Bora lá, boa semana. Boa semana, Rogério. E aí eu pego o gancho para falar do turismo metropolitano. Nós falamos aqui de Cubatão, nós falamos aqui do Guarujá, mas nós estamos numa região metropolitana. Você esteve à frente do Biro, é um defensor dessa visão metropolitana e da necessidade da gente ter um turismo de fato metropolitano, onde o turista durma em Santos, passeie por Guarujá, faça uma trilha em Cubatão. Mas isso efetivamente a gente não vê. A gente está num período eleitoral e os candidatos ao governo do Estado, em especial, têm demonstrado um olhar diferente e especial quando a gente fala do segmento de turismo. O que falta para a gente efetivamente avançar nessa região? Olha, Nathalie, eu fico muito confortável para falar desse assunto, porque independente de estivermos à frente junto com o nosso presidente Alex Mendes do Convêncio Uberou Regional, eu tive o prazer entre 2001 e 2002, na época que eu trabalhava na Unimonte, nós vencemos a licitação da GEM e desenvolvemos o plano diretor de turismo da região metropolitana, o PDTUR Baixada Santista. Estou falando coisa de 16 anos atrás. 16 anos atrás. Já dava tempo suficiente, né? Nós já havíamos discutido, já havíamos, obviamente, na época, levantado toda a potencialidade que tínhamos, já vislumbrávamos caminhos e coisas que, infelizmente, até hoje, 16 anos depois, não foram ainda resolvidas. Vou dar um exemplo muito clássico, que talvez seja uma das coisas mais contundentes quando você fala de ir de uma cidade a outra. Nós temos que equalizar a nossa legislação municipal para que possa privilegiar o fluxo turístico intra-regional. Isso é uma das coisas que é o selo turístico. Isso é um entrave, né? Isso é um entrave. E isso já foi discutido há 16 anos atrás. Então, quando as pessoas vêm falando disso, parece uma novidade nova. Não, é uma novidade velha. Bem velha. Velha. Principalmente para nós que tivemos o prazer de coordenar todo esse trabalho. Eu lembro da época, foi um trabalho muito forte, foram sete meses, o contrato era extremamente rígido. Nós mobilizamos mais de 70 profissionais para poder fazer a varredura das nove cidades e encontrar os caminhos que pudessem dar, apontassem, né? Sim. Os caminhos a serem trilhados para o desenvolvimento do turismo em âmbito regional, em âmbito coletivo. Por quê? Há de se usar a inteligência. No mundo inteiro, nós não viajamos enquanto turistas para uma única cidade. Exatamente. Nós viajamos para uma região. O governo federal, ele preconiza através do plano nacional de turismo, né? Você também tem a regionalização como vertente para o seu desenvolvimento. Isso também encontra guarida no estado de São Paulo, na questão da composição dos circuitos, os circuitos turísticos, como é o nosso caso aqui, o circuito turístico da costa da Mata Atlântica. Então, quando nós estamos falando de uma regionalização, estamos falando de um circuito, há de se entender, há de se equalizar essas medidas para que possamos facilitar esse fluxo. Haja vista que talvez no Guarujá a gente também tenha uma felicidade, nós temos o nosso vereador Toninho Salgado, que é presidente da UVEBS, da União dos Vereadores da Baixada Santista. Nós já fizemos o contato com ele, a articulação com ele, por entender que não basta apenas ter a vontade do executivo. O legislativo também tem que compreender, afinal de contas, a Casa de Leis são as câmaras de vereadores. Então, o vereador entendendo a importância e a relevância de conseguirmos ter de fato essa perspectiva de que um ônibus, um grupo de turistas, possa sair de uma cidade, visitar o atrativo de outras, retornar para a sua cidade e assim por diante, isso também passa então pela recomposição das leis. Então, isso é um trabalho que a gente já colocou o nosso vereador Toninho Salgado, presidente da UVEBS, pratico lá isso junto aos vereadores de todas as nove cidades. O nosso embate, e eu tenho convicção que o Toninho de Cubatão também entende que o trabalho tem que ser feito de âmbito regional, integrado, porque eu tenho praias, ele tem um elemento histórico, cultural extraordinário, eu também tenho história, é verdade, né? Se eu for, a gente vai recompor a nossa história aqui, a gente remonta ao século XVI com a capitania de Santo Amaro e com a capitania de São Vicente. Exatamente. Então, nós estamos voltando lá atrás. Então, nós temos um berço. Somos a primeira cidade do país. O berço, né? Exatamente. O berço da civilização brasileira está aqui. Está aqui. Então, a gente tem que aproveitar isso de maneira inteligente e sinérgica, porque os atrativos que nós temos de Bertioga a Peruíbe são extraordinários. E na medida que cada um vai compondo com excelência o seu destino, essa articulação regional é fundamental. E eu encontro isso também muito, Nathalie, quando eu falo da importância não só do legislativo, mas também do executivo, a cabeça, o pensamento do nosso prefeito Walter Suman, ele aponta para esse caminho de maneira muito veemente, muito veemente. A ponto de, ele esteve agora na semana passada, a oportunidade, junto com o comitê de empresários, ir ao sul da Espanha, mais especificamente à cidade de Marbella, enfim, conhecendo como é o funcionamento daquela estrutura. E ele tweetando conosco, com o grupo de segredos, olha, é impressionante como os atrativos aqui são promovidos em âmbito regional, porque é assim que se desenvolve turismo. A gente não precisa ir muito longe, gente. Quem vai para Salvador não fica só em Salvador, quem vai para Pernambuco não fica só em Pernambuco. Sim, se eu pegar Ceará então é um espetáculo, eu até brinco com todo mundo, pega o produto da maior operadora do país, que diz lá, Fortaleza, são oito dias, sete noites. E o desafio é, quantas horas você passa em Fortaleza? Porque na verdade te levam para passear em Cumbuco, Cumbuco não é Fortaleza, te levam para passear no Beach Park, Beach Park é em Aquiraz, não é Fortaleza, te levam para Canoa Quebrada, não é Fortaleza, te levam para Jericoacoara, mais de 300 quilômetros. 200 quilômetros lá na frente. E as pessoas vão e compram os passeios e nós temos uma região que por estrada dá no máximo 230 quilômetros, por estrada, de praia são 161. A gente está falando de no máximo três horas de viagem de carro, de estrada, de ponta a ponta, a gente está conhecendo uma região toda. Toninho, você concorda com as colocações do Alexandre? É preciso que haja, sobretudo, vontade política para equalizar essas leis? Para resolver essa questão. Olha, eu quando te falei que eu recebi a visita do Leonardo e do Gilson lá do Biro, em Cubatão, a conversa parou muito em cima dessa questão. A questão do turismo, aliás, embora não estivesse ligado ao turismo há alguns anos atrás, a gente sempre ouviu falar que essa é uma maneira de a gente conquistar espaços no país, inclusive. No país. Por que o país é tão visitado? Por que o país é tão procurado? Em razão desses atrativos que nós temos que são mal explorados. Eu pego a questão das nossas, porque isso é um conjunto de coisas, que a nível de baixada é uma coisa, é como se fosse um pequeno Brasil que é mal explorado. Mal explorado. Eu, Valência, muito mal explorado. Então, aqui, eu acho que nós temos que, eu espero que os próximos governos tenham uma posição mais clara, mais objetiva com relação ao turismo, que a gente insistentemente disso, turismo gera mão de obra, né? Hoje é um momento que a gente... Movimento da economia, né? Eu estava agora num restaurante em Cubatão e tinha uma mesa de pessoas que não eram de Cubatão. Eu acabei de almoçar, fiz questão de parar ali e perguntar. Na verdade, eles prestam serviços lá em Cubatão. E eles são de uma cidade do Espírito Santo. E eu conversava com eles, por exemplo, né? E eles estão em Cubatão há quatro meses e eles disseram para mim, caramba, nunca imaginávamos que aqui a Baixada, Cubatão, inclusive, fosse tão bonito assim, nós tínhamos uma outra ideia. Nós não conhecíamos as praias, a gente está tendo a oportunidade de conhecer agora. Então, nós precisamos divulgar a nível de Baixada, a nível de São Paulo, os atrativos. O próprio Roda São Paulo é uma prova clara e objetiva de que nós... De que há demanda. Há demanda, né? Você vê que nesse período, nesse curto período aí, foram mais de 30 mil assentos vendidos, né? É uma demanda imensa. Então, realmente, precisa ser investido no turismo. Eu estou otimista que os novos governos realmente tenham um olhar diferenciado para essa questão, viu, Nathalie? O prefeito Ademar entende o turismo como uma mola propulsora da economia. Não tenha dúvida, o prefeito tem estado sempre conosco perguntando dos avanços. E aí, como é que está aqui? Como é que está ali? Como é que já... Então, esse ponto é importantíssimo. Esse apoio que o Alexandre está falando, o prefeito Walter Suman, é o apoio que a gente tem tido lá em Cubatão por parte do Ademário, né? É essa questão do MIT, eu repito, que muita gente não acreditava, alavancou os nossos ânimos, alavancou os nossos ânimos. Então, está todo mundo muito entusiasmado com isso, né? E outra coisa que se estabelece hoje também, Nathalie, que nós não tínhamos, é uma conversação boa, porque hoje toda essa nossa área de preservação, ela está dentro do parque estadual. E nós não tínhamos uma conversa, uma conversa com a fundação. Hoje nós temos uma conversa maravilhosa. Um diálogo, né? Hoje há um diálogo e isso só caminha para o sucesso do turismo em Cubatão. Nós estamos otimistas com isso. Esse diálogo, esse esforço, essa necessidade de sentar e se discutir, esses entraves, é o que vai fazer o selo metropolitano sair do papel, Alexandre, na tua opinião? Eu não tenho dúvida disso. É a compreensão de que é fato. Nós temos, cada cidade tem a sua particularidade, cada cidade tem que impor seus freios para que possamos manter a qualidade das nossas localidades. Mas dá para pensar em tudo junto, né? Evidentemente que dá. Evidentemente que dá. Então, esse é um exercício que nós temos que pôr em prática. Tantos exemplos que nós temos fora do estado de São Paulo que deram certo. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Então, eu penso, Nathalie, tudo é um processo evolutivo. Eu acho que nós já estamos suficientemente maduros para poder avançarmos nesse sentido. E isso parte do entendimento coletivo das nove cidades. Tem dúvida. Isso tem que partir desse entendimento coletivo. Evidentemente que você já tem, por parte do governo do estado, a sinalização. Porque se não trabalhasse em circuitos, ficaria claro e evidente que o negócio não é trabalhar a região. Sem dúvida. Mas não, isso a gente também encontra. O que nós esperamos, que o governador que assuma, tenha este compromisso também do desenvolvimento coletivo. Não seja só um discurso de campanha, né? Não, não. A gente sabe que é fundamental. O discurso é uma coisa. A efetiva aplicação é o que faz a diferença. Sem dúvida. Porque pensarmos, como bem lembrou o Toninho, o turismo é, de fato, um grande gerador de emprego e renda. Quem faz isso é a iniciativa privada. Sem dúvida. E a iniciativa privada tem que ter a firmeza, a segurança de que ao fazer os investimentos, ela vai encontrar por parte do poder público a pé disposição de fazer atuação efetiva naquele setor. Sem dúvida. Então, isso é um aspecto importante. E mais, você envolver a população para ela compreender. Isso é um esforço muito grande que nós vemos fazendo no Guarujá. E acho que é uma ação muito bacana que a gente conseguiu fazer já a partir desse final de semana, que é um processo de acolhida da hospitalidade, do seja bem-vindo ao Guarujá, já ali no ginásio do Guaibê, que é o nosso entroncamento, né, de quem chega da Cônigo Domênico Rangoni, né, é o nosso principal cartão de, portão de entrada seco, né, já que o molhado é a balsa pela Demar de Barros, mas ali, quando vem o pessoal, o grande fluxo de São Paulo, do interior, acaba vindo pela Cônigo Domênico Rangoni, passando por Cubatão antes, né, Toninho? Passando por Cubatão antes. Passando por Cubatão antes. Passando por Cubatão antes. Mas ali nós fizemos o que? Nós fizemos uma blitz, entregando folders, entregando material de divulgação, mostrando que a cidade tem muito mais do que praias. E foi muito interessante. Teve uma senhora em particular que... Porque muita gente se surpreende, né? Se surpreende porque nós abordamos, né. E acho que a última coisa que ela fosse pensar na vida é que um secretário de turismo fosse abordá-la num semáforo, entregando e dando as boas-vindas a ela, como a equipe toda da Secretaria de Turismo estava lá. E isso mudou um pouco. O prefeito passou por lá e falou assim, nossa, eu nunca tinha imaginado essa mobilização tão positiva. É um pedágio do bem, né? É de fato, é de fato. É um pedágio do bem, sem dúvida. E você vê ali a ocupação ordeira, né? Você toma, ao invés de ter, infelizmente, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade social, querem ali abordar quem está chegando, na verdade, era uma abordagem positiva. Sem dúvida. O cartão de visita da cidade é com um sorriso no rosto, é um seja bem-vindo, isso faz toda a diferença. Então, esse conjunto da população compreendendo, do turista sentindo-se mais acolhido, do empresário tendo a consciência que o poder público tem, de fato, no turismo, o seu alicerce para o desenvolvimento econômico, essa reunião de elementos faz com que a atividade turística efetivamente se desenvolva. E, obviamente, a articulação entre os oito, nove municípios que nós temos, eu digo oito, é eu, Guarujá, com os outros oito, seguramente é a de se fazer o turismo regional acontecer. Porque, para mim, é impensável, Nathalie. O meu hóspede que está hospedado nos grandes hotéis do Guarujá, que curte as nossas praias, mas que não vai conhecer o Caminhos do Mar, que não vai fazer uma aplicação de lama negra. Imagina esse pedágio dando boas-vindas a qualquer turista que chegue em qualquer uma das nove cidades, recebendo um roteiro metropolitano. Maravilha, né? Do que você encontra aqui em Cubatão, saindo daqui pela estrada, você chega ao Guarujá, você pode almoçar em Santos, esse é o cenário ideal de promoção turística. Eu não tenho dúvida, e mais do que isso, Nathalie, eu acho que esse esforço conjugado vai permitir que nós consigamos atingir os mercados, tanto nacional quanto internacional. E estejamos nas operadoras. De maneira mais econômica, inclusive. Porque é sabido, tanto o Toninho quanto eu lá no Guarujá, os recursos que a administração pública tem para investir nas suas mais variadas áreas, por ver se olha o investimento da promoção turística, infelizmente, está aquém da nossa necessidade. E, obviamente, daquilo que as nossas cidades merecem. Inclusive, nós somos cientes disso. Agora, na hora que a gente convergir isso para uma ação coletiva, o coletivo sai mais barato e os resultados são mais abrangentes. São maiores, sem dúvida. Porque tudo fica mais evidenciado. É claro que nós temos um grande desafio, Nathalie. Nós temos um grande desafio. É fazer o mercado voltar a nos enxergar. Porque, infelizmente, outros destinos se articularam melhor e levaram a atenção, principalmente, do mercado doméstico. Então, nós precisamos reconquistar. E o trabalho de reconquista, ele exige um esforço, uma transpiração muito maior do que aquele que você está tomando contato pela primeira vez. Então, o nosso desafio é fazer o turista voltar para a nossa região. É fazer voltar para a nossa Guarujá e ver, por exemplo, uma cidade transformada na administração do Dr. Walter Surman. É isso. Esses são os desafios. É ver o que acontece em Cubatão. E a gente sabe do esforço do Toninho. E a gente teve a oportunidade de acompanhar isso, né, Toninho? Dessa transformação e de como nós entendemos que o turismo é fundamental para aquela cidade. Mas, olha, por que eu estou preocupado com isso? Porque o turismo se desenvolvendo bem em Cubatão, eu tenho como oferecer para o meu hóspede no Guarujá o seguinte. Claro! Vai fazer o Caminhos do Mar. Vai conhecer por onde Dom Pedro passou para proclamar a independência do país. Vai assistir a encenação. E eu troco isso. Você, no Guarujá, oferece turismo em Cubatão. E vice-versa. E aconteceu ontem. Foi interessante porque o prefeito Ademar foi dar um abraço. Participou lá da encenação. Depois, no final, foi dar um abraço no Lorimar, né, ele e no Cícero, né, que promoveram esse espetáculo. E promoveram o Sem Verbas da Prefeitura. Essa foi a iniciativa que eles tomaram, junto à iniciativa privada, né, arrecadaram e fizeram esse evento maravilhoso, unindo todos os grupos de teatro. Então, o prefeito foi lá dar um abraço e dizer, cumprimentá-los, porque em outras oportunidades, isso sempre ficava na dependência da Prefeitura. E pagar desta feita, não. Foi feito com o recurso da iniciativa privada. Porque nós temos essa dificuldade, que você está falando, na sua cidade, lá em Cubatão, também, vocês sabem que o problema de Cubatão com relação à arrecadação caiu muito. Então, o prefeito abraçava lá o Lorimar e dizia, cara, é por aí o caminho. Nós vamos envolver, a iniciativa privada vai estar oferecendo para a gente esse recurso. Nós estaremos divulgando essa ação deles tão importante. Então, eu acho que este é o novo caminho que deve trilhar o turismo nas nossas cidades. Parceria. Parcerias. Parceria com a iniciativa privada. O Instituto Federal, conversando com o professor Tiago, ele dizia, Toninho, nós vamos agora ter lá cerca de 15 estagiários do Instituto Federal, que vai estar lá no Anilinos, vai estar na Secretaria do Turismo à nossa disposição, aprendendo ali com a gente. Então, o Tiago dizia, poxa, nós temos os navios em Santos, que deixam aí nas temporadas 15, 20 mil pessoas. Eles precisam saber do potencial de Cubatão, por exemplo. Olha, eles vão, chega um momento que é muita praia, muita praia, e as nossas praias são maravilhosas, mas as pessoas podem diversificar. É isso que o Alexandre falou. É a diversificação. O turismo não é só praia, sem dúvida nenhuma. Nossa região é belíssima e tem de praia a turismo ecológico e até turismo histórico, que nós vamos falar no próximo bloco. Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. Não sai daí. Até já. E estamos de volta e participam do Bom Dia Baixada, os secretários municipais de turismo do Guarujá, Alexandre Nunes, e de Cubatão, Antônio Ribeiro. Ainda dá tempo de você também participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, as suas colocações, pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Eu queria, inclusive, agradecer aqui ao Cláudio Santiago e a participação também do Leonardo Branco. que eu vou colocar, Léo, a tua colocação aqui para os nossos convidados, e também pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Nós temos oito minutos até o programa acabar. Aeroporto Civil Metropolitano. Sai, Alexandre. Se depender do nosso prefeito Walter Suman, a gente decola na semana que vem, né? Porque o prefeito está muito empenhado em conseguir desatar alguns pequenos nós para que possamos ter aí, com o mais breve possível, lançamento digital de licitação que vai permitir a efetiva adequação daquele espaço da base aérea de Santos, num primeiro momento de um uso compartilhado com atividade militar e, obviamente, num segundo momento aí, tendo a segregação da atividade civil da atividade militar. Então, o prefeito está muito empenhado ao longo dos próximos dias aí. Tem algumas outras reuniões para desatar os últimos nozinhos para que nós possamos ter, em breve, aeronaves decolando e pousando em Guarujá. É fato. Porque interesse tem, né? Interesse tem. A companhia aérea como a Azul e Gol, principalmente, já manifestaram publicamente o interesse em usar a nossa estrutura e, obviamente, usando com inteligência. Você vê a questão da inteligência, porque o nosso aeroporto vai ter características de voos regionais. O Mazul já deixou muito claro. Partindo do Guarujá e chegando a Campinas, de lá é o hub da Azul para todo o país. Você pegar a Guarujá, ao Rio de Janeiro, pegar a Guarujá, a Belo Horizonte, e, no caso, em Belo Horizonte em especial, também é o hub da Gol, você também consegue, dali, espalhar voos para o Brasil inteiro. Então, essa inteligência... Logística, né? A logística trazida por parte das companhias aéreas demonstram o quão importante é o aeroporto, não somente para a cidade do Guarujá, mas para toda a região. O que eu diria com muita tranquilidade. É um aeroporto tardio. O nosso aeroporto já deve estar operando há mais de 50 anos. Tipo como a ponte, né? Já deveria estar pronta. A ponte já é um processo mais antigo ainda, né? Mas, no caso do aeroporto, Nathalie, acho que é importante a gente ressaltar, você tem não só o atendimento do lazer, que seguramente o turismo de lazer vai se impulsionar de maneira veemente, mas a questão dos negócios. Sem dúvida. Você tem o Guarujá e Santos com a questão portuária, reta portuária, com o batão, com o polo industrial. Ou seja, são elementos que já há décadas já eram suficientemente importantes para que o aeroporto de fato operasse. Existisse. E outras regiões, a gente sabe, né? Do apelo, às vezes, talvez para uma monocultura, e o aeroporto é muito mais efetivo do que a nossa região aqui, que tem uma pluralidade de negócios espetacular. Então, eu espero, e o prefeito vem estando muito otimista com isso, que consiga desatar os últimos nozinhos, e, quiçá, nós venhamos aqui em breve, darmos boas novas. Boas novas. Boas novas. Toninho, quero colocar aqui para você o que o Léo Leonardo Branco, um grande restaurador, presta serviços para várias prefeituras da cidade, colocou. Bom dia, Baixada. Natalina Nini, por favor, comunique ao secretário de Turismo de Cubatão a necessidade de preservação do patrimônio histórico, como os monumentos da Estrada Velha, a Locomotiva e os demais patrimônios do Parque Anelinas. O turismo histórico bem trabalhado pode gerar muita renda. Um abraço ao amigo Alexandre de infância, de velhos tempos, de Chico's Autoramas, depois você explica isso. Isso é histórico também, isso é histórico também. Parabéns aos dois pelo trabalho que vem desenvolvendo. Secretário, como trabalhar essa questão do turismo histórico, a preservação dos nossos patrimônios? Nós tivemos aí um incêndio no museu que evidenciou a importância de se preservar aquilo que a gente tem de melhor. É claro que esses monumentos estão a céu aberto, mas são tão importantes quanto os que estão guardados em museus e que precisam de atenção especial. É verdade, Natali. Eu, que coisa triste e lamentável esse incêndio do museu. É muito triste, uma coisa muito triste mesmo. Mas, olha, em Cubatão nós temos, por exemplo, eu ouvi falar do Leonardo por intermédio do professor Wélito, que é o nosso historiador, né? E com essa questão daquela locomotiva de 1916 que nós temos lá, na verdade, ela já foi por duas vezes, houve licitação, mas teve problemas de documentação, outra deu vazio e infelizmente não deu certo. E agora, novamente, ela está dentro da pasta, essas tratativas dentro da pasta da cultura, né? E o secretário Pedro está envolvido, está se dedicando a isso. Então, logo, logo será licitado novamente. E tem que ser, naturalmente, é justo essa preocupação do Leonardo, preservarmos isso, né? Cubatão tem um acervo imenso, né? A locomotiva, nós temos muitas ruínas, nós temos os sambaquis, oito sambaquis, que agora a gente pretende fazer uma visitação a esses sambaquis, para fazer o levantamento, para estudar as possibilidades de acesso, as pessoas acessarem ali com segurança e conhecer. Então, tudo isso está na nossa programação e a gente, inclusive, até agradece essa indicação, esse reforço do Leonardo, essa preocupação dele, para que nós possamos desenvolver trabalhos voltados à preservação dessas riquezas históricas que nós temos em Cubatão. Preservar o patrimônio é preservar a história de uma cidade, é preservar a história de uma região. E como nós bem colocamos aqui, daqui nasceu o Brasil. Então, nós somos o berço da história desse país. Infelizmente, nosso tempo acabou. Alexandre, eu queria muito te agradecer a participação, te desejar sucesso nesse novo desafio e que você consiga agregar à gestão pública essa tua experiência na iniciativa privada. Eu agradeço mais uma vez o convite, só queria só fazer um parênteses rapidinho dessa questão histórica e cultural. Veja como tudo partiu daqui. Se olhar o patrimônio histórico e cultural do Guarujá, Fortaleza da Barra Grande, Forte do Itapema, que vai ser restaurado, inclusive, numa ação conjunta da Prefeitura Municipal com a Alfândega, que é a detentora do equipamento. O nosso Rabo do Dragão, ao norte, com o Forte São Felipe, com as ruínas da Emida de Guaibê, da Armação das Baleias. Olha quão importante é isso. Sambaquis, na Serra do Guararu. Então, você veja que a similaridade da nossa região, ela é muito coesa, porque daqui partiu toda a interiorização desse país. Então, essa questão histórica associada às belezas naturais é que compõe esse patrimônio fantástico. Que aí vem a iniciativa privada com a hospedagem, com a gastronomia, com essa articulação e a promoção, e vem o processo sedutor. Notadamente, a Pérola do Atlântico consegue seduzir muito. Venha para o Guarujá e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Secretário, também muito obrigado pela tua participação e parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido frente à pasta do turismo lá em Cubatão. Muito obrigado, Nathalie. Muito grato mesmo. Eu me sinto honrado em participar aqui mais uma vez desse programa. Quero aproveitar e mandar um abraço a todos lá de Cubatão, que têm apoiado o turismo, a administração, ao prefeito, que têm nos incentivado dia a dia nessa questão. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo e nós vamos ter uma vitória muito grande na questão do turismo a nível de Baixada. Eu só concluindo aqui rapidamente, eu visitei a 17ª feira em São Paulo e fiquei encantado com a união das cidades do interior. Tinha lá um estande que juntava 8, 10 cidades. Nós temos que seguir esse caminho da união aqui na Baixada. Exemplo tem, não é mesmo? Exemplo tem. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti